Em 2111, vamos descobrir os últimos progressos na ciência e na tecnologia. Vamos lá? Veremos como a vida será dentro de um século. É realmente incrível. Será que a ciência poderá criar uma raça nova de super-humanos? Iremos de férias para o espaço? Nossa! E os robôs irão nos ajudar com as tarefas cotidianas? Ou algum dia terão o controle da Terra? Meu nome é Itzido Kevitt e convido você para ver comigo a 2111. Neste episódio, pesquisarei sobre segurança e prevenção do crime. Tecnologias biométricas, técnicas forenses e medidas de prevenção que tornarão as nossas vidas mais seguras. Nessa busca, contarei com futurologos, especialistas que se dedicam a pensar e estudar como a ciência transformará as nossas vidas. Temos tecnologias perigosas que vão estar ao nosso alcance, sobre as quais precisaremos tomar decisões morais para desenvolver uma prevenção melhor do crime. São tecnologias poderosas que também podem ser usadas por bioterroristas para reprogramar vírus e torná-los mais letais, contagiosos e criar uma super-arma. É uma faca de dois gumes. Na verdade, eu não acredito que o mundo esteja menos seguro e sim o contrário. Mas o que está em jogo é uma coisa cada vez maior. Hoje a melhor proteção que a polícia pode ter é seu colete à prova de balas. Feito com um dos materiais mais resistentes que o homem conhece, chamado Kevlar. O Kevlar é uma fibra sintética cinco vezes mais forte que o aço, desenvolvida no fim dos anos 60. Ao sair da arma, a bala atinge cerca de 500 quilômetros por segundo. Quando um projétil se choca no colete de Kevlar, o material é feito para receber e dissipar a energia do impacto, assegurando que a bala não cause ferimento. Infelizmente, apenas isso não basta. Embora o colete aumente as chances de sobrevivência, a bala ainda pode causar enormes danos internos. Por sorte, o pesquisador em Utah está desenvolvendo um material mais eficiente e mais resistente, e que vem da natureza. A teia de aranha. Nesta viagem rumo ao futuro da ciência e da tecnologia, conhecerei dois heróis bem peculiares que ajudarão em nossa proteção pessoal e na luta contra o crime. São eles, Macabra e o Marinha. Aqui, onde parece ser uma fazenda normal, o professor Randy Lewis vai me explicar do que se trata este novo material. Como vai? Bem, é um prazer conhecê-lo. Randy, o que nós temos aqui? Essa é a estrela do nosso esforço. É uma aranha de seda de ouro. E é a que usamos para a maioria dos estudos sobre a seda de aranha. É uma aranha bem grande. Sim, ela é grande e também muito tranquila. E eu posso tocá-la? Claro. Ela faz cócegas. Nossa! Para ver o rastro que vai deixando como uma trilha de seda. Esse é o material mais resistente que existe, natural ou sintético. Aranhas como essa tecem suas teias com seda há pelo menos 140 milhões de anos. Entretanto, nós humanos trabalhamos com a seda proveniente de larvas há milênios. A teia de uma aranha é infinitamente mais fina e muito mais forte. E é obtida graças a uma cadeia de proteínas produzida no abdômen. O problema é que é muito difícil produzir a seda em larga escala. Porque esse tipo de aranha não tem capacidade para isso. Por quê? Elas são territoriais e canibais. E se colocar várias juntas, elas vão se matar até ficar um território para cada. Em que elas se sintam à vontade? É preciso criá-las separadamente e isso não seria comercialmente viável. A resposta para a produção em massa da teia de aranha está em um animal nada óbvio. A cabra. O professor Lewis decidiu clonar os genes que a aranha usa na produção da proteína que gera essas fibras e introduzi-los nas cabras. Essas cabras que parecem tão normais são, na realidade, um cruzamento genético entre cabras e aranhas. Randy Lewis precisa ordenhá-las para obter seu valioso leite aracnídeo. Esse é o leite que tiramos das cabras. Como pode ver, parece leite comum. Ele não tem nada de diferente, exceto a proteína extra de aranha que contém. Então, como é o processo de extrair a proteína e obter a teia? Nós levamos esse leite ao laboratório e processamos para purificar a proteína da seda da aranha. Então, a transformamos em fibra. Para ver como Randy Lewis e sua equipe extraem a proteína do leite, temos que deixar a vida tranquila da fazenda e ir até a cidade de Utah, onde a equipe de pesquisadores transforma o leite de cabra em teia de aranha. E o que temos aqui, Randy? Esse é o passo mais importante. É assim que purificamos a proteína do leite, nós a redissolvemos e começamos a afiar as fibras. Essa máquina é muito simples. Introduzimos uma seringa com a velocidade de extração controlada. Então, o material vai para um banho de álcool, que é muito importante para solidificar a fibra. Aí ela é esticada e se torna 10 vezes mais forte e 20 vezes mais flexível ao passar pela água. Depois, ela vem para cá e é enrolada. Então, dá para ver o material ser enrolado, certo? Nesse processo, conseguimos cerca de 50 metros de material obtidos com 0,15 milímetros de solução. Então, se quisermos, podemos multiplicar o processo usando uma seringa maior. Da mesma forma, podemos fiar até 10 mil metros de seda de aranha. Então, essa é a sua aranha mecânica? É, nossa aranha mecânica. Uma boa descrição. Aqui fazemos o teste mecânico. Essa máquina estica o material, mede a força necessária para isso e o quanto ele aguenta. E ali nós podemos ver a curva. Então, é aqui que comprovamos que isso é mais forte que o Kevlar? Exato, ou mais elástico que o nylon. Se você observar a seda de aranha, vai ver que as fibras são bem finas. Só um quinto da espessura do cabelo humano. Nos testes de laboratório, comparamos com algo de tamanho similar. A forma mais simples de entender a resistência da seda é pensar em um cabo de 2,5 centímetros de diâmetro, que é capaz de parar um Boeing que aterriza sobre um porta-aviões. Aqui dá pra ver como é resistente. Mas, no mundo real, como é que nós podemos testar? Nós temos uma série de materiais nos quais podemos atirar com um rifle calibre 22. Mesmo? Podemos voltar à fazenda para fazer alguns testes, tá bem? Tá, então vamos lá. Certo. Legal. Para comprovar o que fizemos no laboratório, veremos a resistência do material aos disparos. Isso tem nove camadas bem finas de um pequeno polímero. Vamos comparar a outro igual, só que desta vez, com uma lâmina fina de seda de aranha entre uma camada e outra. Tá certo. Usaremos gelatina balística para ver o impacto que nós causamos. A gelatina imita a massa do corpo humano e... Bem, nos dá uma ideia do quanto a bala consegue penetrar dentro deste material. Tá bom. Então, vamos ver. Tá bem. Nessa imagem, é possível vermos o disparo. A bala atravessa o material e entra na gelatina. O que aconteceu, Randy? Aqui, nós vemos que a bala perfurou a gelatina e ficou cerca de dois centímetros da base. Então, ela penetrou e avançou em torno de dez centímetros e ficou lá dentro. Agora, testaremos o mesmo polímero, mas com a proteína de seda entre as camadas. Tá bom. Então, há a teia de aranha no meio dessas camadas. Exato. Há uma lâmina fina de proteína de seda entre cada camada. No disparo sobre a placa que contém teia de aranha no interior, o resultado é totalmente diferente. Podemos ver que a bala ricocheteou sobre a lâmina de seda. Nossa! É incrível! Então, se a bala não está aqui e ela ricocheteou, deve estar caída no chão, né? Bem, sim, ela deve estar por aqui. Nossa! Opa! Olha lá! Achou! Olha aqui! Aqui está a bala! A resistência e a elasticidade da teia de aranha são enormes. A teia é mais forte que qualquer material conhecido pelo homem. Acho que na área de defesa será usada em estruturas de proteção e haverá inúmeras aplicações como essa. Quando a teia manufaturada de aranha for produzida em massa, poderá ser revertida em qualquer coisa. Em tudo isso, temos que agradecer a aranha e a cabra. Eu tenho certeza de que uma das coisas que mudará radicalmente em poucas décadas é a genômica sintética, que nos permite programar as células. Por exemplo, se você quiser iluminar sua cidade, por exemplo, você pode criar uma árvore, pegar alguns elementos de um vagalume, juntar e então programar esses elementos todos para obter árvores que brilham no escuro. Mas as cabras e as aranhas não são os únicos animais que prometem nos proteger no futuro. A modificação genética para produzir teia de aranha pode até ser a melhor forma de proteger os nossos corpos. Mas controlar o crime vai além da segurança pessoal. Sistemas de raio-x, escâneres, detectores de metal e cães farejadores já estão a serviço da identificação de ameaças contra a segurança pública. O melhor amigo do homem não é o único animal com extraordinário sentido olfativo. Cientistas numa pequena cidade da Inglaterra trabalham numa união peculiar de tecnologia e biologia. Na Grã-Bretanha, a uma hora de Londres, o grupo de pesquisas InSentinel está treinando abelhas na luta contra o crime. O projeto consiste em prepará-las para serem abelhas farejadoras. As abelhas se diferenciam na natureza pelo olfato e pela memória, o que as ajuda a encontrar e recordar onde acharão o néctar das flores. Os cientistas da InSentinel decidiram utilizar essas capacidades para criar um sistema eficiente de detecção olfativa para substâncias ilegais. Abelhas são extremamente sensíveis. Conseguem detectar até 78 partes por trilhão. São tão boas ou melhores que cachorros. 78 partes por trilhão. É... só para ter uma ideia. Por exemplo, é como uma gota de água em 20 piscinas olímpicas. É muita coisa. Essas abelhas são criadas em colmeias como quaisquer outras, mas não preparadas para produzir mel. São treinadas em laboratório para serem as próximas ferramentas na prevenção do crime. Treinar uma abelha ao contrário do que parece é simples, até mais do que um cachorro. Treinar um cachorro leva seis meses. E, nesse tempo, nós podemos treinar 432 mil abelhas. Treinar uma abelha não leva mais que um dia. Tecnicamente, apenas seis segundos. Elas são resfriadas e colocadas em estado latente para facilitar a manipulação. Em seguida, vão para pequenas cápsulas. E já estão prontas para começar o treinamento. Então, elas cheiram a substância que devem reconhecer e são recompensadas com água adoçada. Usamos o clássico reflexo condicionado de Pavlov. Ensinamos as abelhas a associar o cheiro da droga ou explosivos com a recompensa de água adoçada. E, diante da evidência, elas vão lembrar. A abelha expor a língua é a reação que buscamos. Usamos o reflexo de extensão da propósside. Toda vez que são expostas a explosivos, colocam a língua para fora antecipando o alimento. E podemos medir essa resposta. O que poderia ter sido apenas um experimento sobre o comportamento dos insetos, se transformou num mecanismo de controle da segurança. Para isso, foi preciso desenvolver um dispositivo eletrônico que registra a reação das abelhas perante a substância para a qual foram treinadas. Na verdade, a solução que encontramos foi fazer um recipiente que contém foto de odo. Então, usamos um pequeno detector infravermelho. Quando a abelha expõe a língua, o raio é interrompido, indicando que houve uma resposta. Mas abelhas não trabalham sozinhas, se pensarmos em cada uma preparada para detectar apenas um cheiro. Temos mais de uma abelha no detector para poder diferenciar entre diferentes tipos de drogas e explosivos. São seis cartuchos com seis abelhas no detector. Um é sempre para controle, para garantir que não é uma resposta automática. As outras são para cinco compostos diferentes. Podemos detectar cocaína, heroína, DNT, TNT e qualquer outra substância. Veremos um teste com as abelhas em ação. Certas substâncias foram colocadas nas bagagens para comprovar a efetividade do treinamento. Dentro da máquina há cápsulas de seis abelhas, cada uma treinada para uma substância específica. Nesse caso, treinadas para detectar TNT. Vamos examinar cada mala para saber se há alguma coisa. O dispositivo mostra as substâncias procuradas e cada uma das seis abelhas treinadas. O verde indica a presença e o negativo aparece em vermelho. O que se espera é a coincidência entre todas as abelhas perante uma substância ilegal. As abelhas são insetos com mais de mil anos de evolução. A natureza as transformou em um sensor super poderoso. Com o sensor artificial, desenvolvido pela ciência, moldamos a abelha para uma tarefa específica. É muito complexo detectar compostos orgânicos voláteis. E animais são condicionados a detectar substâncias para sobreviver. Para a ciência, alcançar essa complexidade seria bem trabalhoso e levaria muito, muito tempo. Talvez décadas ou talvez séculos. Até agora, é impossível desenvolver uma máquina na mesma escala de complexidade e sensibilidade que um organismo biológico. Mas com certeza as forças de segurança irão se unir a estas pequenas companheiras, as abelhas. A nanotecnologia ultrapassa os limites da biologia que poderá ser reprogramada. Esse é o nosso futuro. No futuro, nossas fronteiras estarão mais protegidas graças a sistemas que combinam novas tecnologias com as maiores virtudes da natureza. Mas há um mundo que compartilhamos e que não possui fronteiras. No estado de São Paulo, a IBM tem um de seus centros globais que trabalha com segurança em todos os níveis. Um terço da população mundial está conectada à internet. E no futuro, a internet será fundamental em nossa vida, além do principal canal de comunicação. Ao conectar sistemas, pessoas e objetos, se obtêm grandes benefícios, mas também surgem riscos. Todos os principais exércitos do mundo estão preocupados com essa, nós poderíamos chamar, guerra cibernética. E começando a tomar medidas preventivas. A IBM já dá uma atenção especial à garantia de segurança em nuvem. A computação em nuvem já é bastante usada e muitas vezes as pessoas nem sabem o que estão usando. É a utilização de tecnologia. Nós chamamos em ambiente também virtualizado, ou seja, onde eu não preciso ver o equipamento físico. As empresas usam computação em nuvem basicamente para reduzir custos e também para criar coisas inovadoras. Nós vemos que o ambiente de nuvem é muito mais seguro. Ele dispõe de centenas de especialistas em segurança que controlam e monitoram o ambiente. Enquanto aquela pequena empresa no seu data center, escondido num canto, não tem segurança, não tem troca de senhas. E muitas vezes nem aplica as correções que o fornecedor do software propõe para ele. O engenheiro Marco Láurea explica como funciona uma das últimas novidades. Um sistema que detecta uma ação criminosa antes que aconteça, o que até então era impossível. Alguns crimes, eles acontecem mais em determinados horários, ou acontecem mais quando está calor do que quando está chovendo. Ou correlacionados com eventos, por exemplo, a saída de um jogo de futebol. Você cruza essas possibilidades e isso permite à polícia alocar recursos de acordo com essa maior incidência. Levaria centenas de anos para você poder cruzar todas essas variáveis em centenas de milhares de registros de movimentação bancária, de ligações telefônicas. Então, a tecnologia é fundamental para auxiliar o investigador para poder fazer essas análises. Nós estamos vendo aqui a Carla, ela está fazendo um pedido de empréstimo bancário que vai ser aprovado pela Josefa. E um analista de fraude detetou uma possível fraude, recebeu um alerta do software de uma possível fraude. E descobriu uma relação de uma terceira pessoa, Jonas, que tem o mesmo endereço da Carla e o mesmo telefone da Josefa. O analista avaliando essas informações descobre também que o Jonas é dono de uma empresa que está em processo de falência. A IBM identificou a importância de integração de suas tecnologias com sistemas de monitoramento. Esse é um dos casos em que a tecnologia substitui o ser humano com eficiência. Sabe-se que um operador olhando dois monitores por 22 minutos perde-se 95% de concentração. Com a vigilância inteligente, nós temos garantia de que ele possa ser mais eficiente. Onde eu tenho alertas e consigo ter uma resposta mais rápida. A técnica de identificação é a biometria facial, o reconhecimento de rostos cruzado com uma base de dados. O mais interessante desse sistema é que ele monitora as pessoas sem que elas solicitem nada, nem se dêem conta. E como a locomoção no cotidiano se dá a pé ou por meio de transporte, o sistema de vigilância vai além e engloba um programa de leitura de placas de automóveis. A leitura de placas de automóveis, através de uma imagem, ela faz o reconhecimento óptico de caracteres, OCR, para poder transformar letras e números em um arquivo texto. Ela é composta de três componentes. Uma câmera posicionada em uma altura que eu consigo ler as placas dos automóveis. Um software que consegue transformar a imagem em um arquivo texto. E um banco de dados, onde eu tenho uma lista negra ou as últimas leituras que eu fiz dentro dos automóveis. A Química Amparo, localizada na cidade de mesmo nome, recorreu a IBM para implantar um sistema completo de segurança. A vigilância inteligente mudou vários aspectos da Química Amparo. Inicialmente mudou o comportamento dos operadores de câmeras da empresa, pois em caso de necessidade de uma auditoria posterior, é muito mais confiável, permitindo identificação de faces, placas, objetos que possam ser oportunamente pesquisados a fim de uma solução compatível com a necessidade da empresa. Sua identificação, por favor. Obrigada. Nesse momento, eu já estou cadastrado e vou tentar burlar o sistema, entrando com outro número de documento. Uma vez que eu entrei no documento, ela digitou o CPF e está dando restrição de acesso. Então, eu estou não autorizado a entrar na empresa. Os sistemas são configurados para oferecer diferentes tipos de alerta, de acordo com as necessidades da empresa. Identificamos que o usuário está andando dentro do espaço mais do que o permitido, que pode ser um suspeito dentro da minha fábrica. Está configurado para oito segundos e ele foi alarmado automaticamente, sem a necessidade do operador ficar controlando. Cada vez mais nós vamos ver, dentro do futuro, uma integração de sistemas. Não somente uma câmara com um único objetivo, mas integrando e dando alertas e eficiência ao maior sistema. No mundo do futuro, o real e o virtual irão se unir para uma segurança garantida. Será uma evolução. Pensem na inteligência artificial como preditiva. Poderemos prever um crime, prevenir antes que o delito seja cometido, prevenir antes que roubem um banco ou que alguém seja ferido, incorporar a tecnologia de drones, de vídeos e também de ecolocalização vai resultar em um mundo completamente diferente. Vivemos em um mundo interconectado. Estar conectado já faz parte da nossa vida, mas será ainda mais. A nuvem é um espaço de armazenamento que possibilita a pessoas e empresas não se preocuparem com o local onde guardar suas informações virtuais. Para garantir que a nuvem seja segura, os softwares não podem ser vulneráveis. Para prevenir esses riscos, a IBM criou o X-Force, uma divisão que analisa constantemente as ameaças da rede. O X-Force conta com uma base de 60 mil brechas de segurança. Esse sistema mantém a base atualizada com um programa de verificação global e barreiras para spams internacionais. A IBM acredita que o X-Force seja a melhor solução para a segurança na nuvem. Hoje e no futuro, o que ainda está por vir. Minha viagem para investigar as tecnologias que deixarão nossas vidas mais seguras no futuro continua nos Estados Unidos. Aqui em Boston, um cientista tem um método que pode fazer com que as mentiras sejam coisa do passado. O Dr. Stephen Laken afirma que mentiras podem ser diagnosticadas como doenças. Não no sentido patológico, mas graças a análises médicas. Baseado nessas premissas, ele criou um detector de mentiras com 97% de efetividade comprovada. Através da imagem por ressonância magnética, mentiras podem ser detectadas. Mais de 50 publicações na literatura científica demonstram que, quando as pessoas mentem, há mais atividade cerebral do que ao dizerem a verdade. Então, é mais difícil mentir do que dizer a verdade. É necessário controle para suprimir a resposta honesta, transmitir algo falso e ainda ser convincente. Vemos que áreas bem específicas do cérebro são mais ativadas quando alguém mente do que quando ela está dizendo a verdade. O detector de mentiras conhecido popularmente analisa o medo ou o estresse. Mede reações corporais, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória e transpiração. Também é possível medir a dilatação das pupilas de pessoas interrogadas. Respostas físicas a estímulos emocionais. Mas as emoções podem ser fingidas. Ao perguntar se consigo controlar as respostas ao estresse, é claro que sim. Eu poderia pôr um alfinete em meu sapato, pressioná-lo e poderia morder a minha língua e controlar a respiração, fazer muitas coisas que podem mudar as respostas ao estresse. Mas eu não posso fazer nada que mude a minha resposta cerebral. E nesse caso, pela primeira vez, estamos vendo a resposta neural, o que acontece no cérebro e como ele reage quando a pessoa responde as perguntas, sendo sincera ou não. Verei se podem mesmo entrar na minha mente. Vou enfrentar um novo detector de mentiras. Agora vem a parte da mentira. Tenho que escolher entre isso ou isso e depois negar que eu peguei um dos dois. Vou pegar o relógio e mentir sobre ele. Essas são as perguntas que você vai ver no monitor. Algumas são o que chamamos de perguntas neutras. Não apontam emoções. São coisas bem diretas. Outras perguntas são o que chamamos de controle. E são as que talvez indiquem algo de resposta emocional. Como você já fez alguma coisa imoral? Alguma vez você mentiu a um ente querido? São coisas que a maioria de nós já fez, mas não temos orgulho de admitir, sabe? Pode ver as perguntas sobre o anel e o relógio. Você pegou a aliança, a sua resposta vai ser... Não. Não. E pegou o relógio, a sua resposta vai ser... Não. As perguntas são simples. Respondidas com um sim ou um não. Elas vão aparecer numa tela à minha frente e eu responderei usando um aparelho. Com o indicador respondo sim e com o dedo médio, não. Será que as mentiras vão aparecer? Em poucos segundos, ouvirá a máquina se preparando. Depois, vai ficar em silêncio por alguns minutos e começará a sequência de perguntas, ok? O Dr. Laken e seu assistente analisam com atenção os parâmetros de minha atividade cerebral à medida que eu respondo às perguntas. Eles estabelecem um padrão de movimento para as respostas que sabem ser verdade e as que não são. O scanner fotografa o meu cérebro a cada três segundos. Ele procura um fluxo de sangue maior, que indicaria que eu estou mentindo. O teste acaba. Chegou o momento da verdade. Mas agora, para o novo detector de mentiras. Essas são todas as perguntas que fizeram sobre o anel, sobre o relógio, as neutras, as de controle e essa grande lista aqui mostra o resto das perguntas, certo? Aqui vemos a resposta cerebral às perguntas sobre o anel comparadas do relógio e as áreas em laranja e vermelho mais ou menos ativas em certas partes. Lembra que quando as pessoas mentem, a atividade cerebral aumenta? Isso mostra que houve bem mais atividade nas perguntas do relógio do que nas do anel. E ao escanear isso, ao observar a parte superior e inferior, pode ver que há mais atividade relacionada ao relógio do que a do anel. E quando olhamos para isso, podemos dizer que sabe do relógio e que está mentindo sobre ele. Então, diria que eu peguei o relógio. Diria que pegou o relógio. Eu sou um péssimo mentiroso. Está aqui o relógio. Parabéns. Obrigado. Para o Dr. Laken, um futuro mais justo nos aguarda se formos capazes de detectar mentiras. E a evolução do novo detector tem tudo para ir além. Esse tipo de imagem cerebral prediz se alguém pode ter determinado comportamento no futuro ou não. E também assusta pensar que uma pessoa pode ser escaneada. E com isso, mostrar que é propensa a realizar uma ação no futuro. Esse tipo de tecnologia é possível. No futuro, poderemos investigar o cérebro de alguém, ver as conexões e os padrões de informação armazenados no córtex cerebral. Ver as ideias que tem, as lembranças, toda a personalidade. Acho que é uma tecnologia perigosa. A capacidade de nossa mente de se auto-assediar ou coisa assim. Eu acho que é o que resta do último bastião da privacidade. A próxima pista me leva para São Paulo, a maior cidade da América do Sul. Desde 2011, as forças de segurança incorporam uma nova ferramenta contra o crime. Um dos maiores problemas para a polícia, hoje em dia, são lugares como esse. Estádios lotados com milhares de fanáticos. O Brasil é um país que se prepara para dois grandes eventos esportivos e a chegada de muita gente. Por isso, profissionais da segurança e cientistas locais desenvolvem dispositivos com tecnologia não letal. Aqui no Brasil, estamos nos preparando para receber pessoas do mundo todo, para a Copa do Mundo de Futebol e também para as Olimpíadas. São pessoas que vêm participar de uma festa. A ideia é de ter assaltantes sem machucar ninguém e que a polícia atue sem disparar um tiro. A tecnologia se encarrega de oferecer ferramentas e armas para nos defendermos e sem causar nenhum dano. A evolução das armas não letais, eu acho que isso é inevitável. Toda a tecnologia que alcançamos com materiais novos, a nanociência e a neurociência, não deve ser invasiva, mas servir de controle. Nós estamos nos preparando nessa área de tecnologia não letal, desenvolvendo produtos para atender as pessoas do mundo todo, ou seja, um produto multicultural, que possa ser utilizado em qualquer tipo de ambiente, sem causar danos para essas pessoas. E esse produto ou produtos dessa natureza, que são novos, para conter apenas o agressor e deixar com que o restante do público participe da festa, do evento, é muito importante. No Brasil, as armas não letais são, desde o cachorro, que é utilizado pela polícia, armas de choque, spray de pimenta, bala de borracha, espargedores de gás lacrimogênico também, são armas mais comuns utilizadas no Brasil. A grande desvantagem de um spray lacrimogênio, um gás de pimenta, é que todas as pessoas que estão envolvidas, estão próximas, são atingidas. Há problema respiratório, problema de asfixia postural, onde a pessoa chega a ter desmaios. Após cinco anos, esta empresa brasileira desenvolveu e lançou no mercado um spray único no mundo, que permite incapacitar agressores e ainda deixá-los marcados por 48 horas. Com a necessidade de atingir os anseios dos direitos humanos, é necessário que as armas não letais sejam cada vez menos ofensivas e mais eficientes, ou seja, preservar a vida do agressor, a sua integridade e também contê-lo. Esse produto foi desenvolvido com o objetivo de atender um buraco, uma lacuna que existia entre o spray de pimenta e a verbalização. O profissional, depois que ele verbaliza com o agressor, ele não tinha mais nada a não ser um spray de pimenta, por exemplo, ou outros produtos de maior potencial agressivo. Então, através de óleo vegetal e resina, que é uma cola, não tóxicas, biodegradáveis, nós desenvolvemos esse produto. É considerado como 0.0 na escala de irritação. Irritação cutânea, ocular e dose letal. O coronel Santana faz parte da equipe de teste e nos mostra como funciona o spray e seu nível de eficácia, evitando danos a terceiros. Qualquer pessoa que se sinta ameaçada a uma distância de 3 ou 4 metros, ela pega o spray, lança à frente, retira o lacre, lança diretamente no rosto do agressor, sem se preocupar com quem esteja próximo, porque essas pessoas não serão atingidas. Quando o agressor recebe o jato, ele sente uma temperatura de 4 graus negativos. Isso gera muito desconforto nos olhos, no nariz e na boca, porém, ele consegue respirar. A partir de determinado tempo, essa substância fica muito pegajosa no rosto e no cabelo, causando muito desconforto. Das vantagens que esse spray tem sobre outros sprays, o spray adesivo, além da incapacitação que ele faz momentânea, ele identifica o agressor, onde ele vai ser localizado muitas horas depois. Ele não consegue se limpar com água, por isso ele vai estar sempre identificado. Esse produto inovou e revolucionou a segurança no Brasil, não apenas por ser uma nova ferramenta das forças de segurança, mas porque, ao ser inofensivo, pode ser usado por qualquer cidadão. No Brasil, as armas não letais são utilizadas por profissionais de segurança pública ou privada, as polícias. No Brasil, uma pessoa comum não pode adquirir armas não letais. Esse produto foi desenvolvido para qualquer tipo de pessoa, seja um idoso, seja um policial, uma pessoa comum pode usar esse produto. Ele vai conseguir o efeito de imobilizar essas pessoas temporariamente e poderá sair do local. Acho inevitável o uso cada vez maior de armas não letais, principalmente em um mundo com 2 milhões de pessoas a mais. No futuro, as armas não letais terão cada vez mais a qualidade de minimizar os problemas físicos do agressor, cumprir a lei e atender os direitos humanos. Esse é o nosso objetivo. Coisas simples, como os sons agudos ou aqueles cheiros repugnantes acabarão sendo usados na guerra, no lugar de balas. Sei que parece ficção científica, mas acredito em um futuro assim, e a importância disso seria poder acabar com uma guerra em um instante. Nossa viagem continua perto de Birmingham, no Reino Unido. A Red Web Technologies se tornou a mais inovadora empresa provedora de sistemas de segurança do país. E é chamada de marca forense. Mick Kitt já fez parte de diversas forças de segurança. E hoje é chefe de projeto dessa empresa, que desenvolveu uma ferramenta de última geração para solucionar o maior problema com o qual se deparam os sistemas judiciais e as forças de segurança no mundo todo. O mais difícil para prender um criminoso é associá-lo à cena do crime ou incidente. É o mais difícil porque o delinquente sempre nega a participação no delito. O maior desafio para a polícia é levar o criminoso ao sistema judiciário e conseguir provar irrefutavelmente o caso contra ele. Esta empresa lançou no mercado um sistema que utiliza tecnologia molecular para marcar e procurar criminosos e evidências. A tecnologia de marcação de transgressores está no produto Century 500, um aerosol colocado escondido no teto falso do lugar, como uma loja ou banco. A unidade não é visível ou parece um bocal pequeno para quem olha para cima. Os delinquentes não sabem o que é. Se invadirem um lugar ou qualquer instalação, ficarão marcados com uma substância liberada por um botão de pânico. Por um chaveiro que os funcionários podem ter para ativar o sistema. Além do produto ser invisível ao criminoso, cada dispositivo esguicha um código molecular único que só pode ser associado ao lugar onde o delito foi cometido. Assim, se cria uma evidência irrefutável de que o delinquente esteve ali. A evidência é muito, muito contundente. Não há como o criminoso corromper a prova, já que ela é biológica, ela é orgânica e não é possível reproduzir ou modificá-la de forma nenhuma. A substância que utilizamos não desaparece com o tempo. Por ser orgânica, dura indefinidamente. Teoricamente, milhões de anos. Se não for achada. No caso de um delito, a evidência é recuperada, analisada e tem o código encontrado, que é comparado com o código provido pelo laboratório. Até um ponto no tempo, a data registrada, a localização e o proprietário. É totalmente autenticado. A polícia pode afirmar que alguém esteve na cena do crime, porque terá uma marca química na roupa, na pele ou no que tiver tocado. Vinculamos o criminoso com a cena do crime. Essa é a essência da tecnologia de detecção forense. Há trilhões de códigos únicos, o que torna essa tecnologia de detecção extremamente efetiva. superando as impressões digitais e ainda individualizando o DNA humano. Se a polícia tem uma ferramenta que permite associar imediatamente o delinquente à cena do crime, quimicamente e de modo forense, nós ajudamos a todos, todos aqueles que estão do lado certo da lei. O produto foi testado no tribunal em ocasiões em que os criminosos negaram e depois foram condenados. Na condenação, ao confrontar o crime, o delinquente, com o fato de que está marcado com o produto, ele normalmente confessa o delito imediatamente, evitando assim que vá a julgamento e seja declarado inocente. Creio que é sempre necessário estar a par das últimas tecnologias. Os criminosos vão achar um meio de resistência em todo momento e isso é inegável. E quanto mais disponíveis essas tecnologias estiverem, mais irão combatê-las. Por isso, acredito que sempre temos que avançar junto com a tecnologia. Há outro tipo de tecnologia que oferece o que chamamos de ecolocalização, que é quando uma arma de fogo é disparada e podemos localizar em tempo real em qual parte da cidade ela foi disparada. E podemos combinar isso com tecnologia de imagem para encontrar a pessoa que disparou a arma. A repercussão dessa ferramenta pode ser enorme, sem mencionar o uso de drones teleguiados. A telerobótica pode fazer veículos voarem, aviões deste tamanho com câmeras que permitem captar imagens em tempo real. Podemos ter dez teleguiados sobrevoando a cidade. De fato, há quem acredite que já estão sendo usados. Em minha viagem ao futuro, eu vi o início do mapeamento cerebral que pode diferenciar a verdade da mentira. Fibras novas extraordinárias que podem deter o disparo de uma bala. E uma gama enorme de tecnologias que nos ajudarão a resolver crimes e a deter criminosos. Com certeza irão existir no futuro. Mas com essas tecnologias, o mundo será um lugar mais seguro no próximo século. Assim será o futuro. Assim será 2.111. Versão Brasileira. Tempo Filmes. São Paulo. Tempo Filmes. Obrigado.